Música Construí o meu lanchinho na beira do Rio Pra casar com a Gabriela fiz a minha coração Oi, Gabriela Quanto mais a coisa sofre, mais amor eu tenho nela Música Pra casar com a Gabriela Todas as pezinhas de fora Tá voltando o cara e o dó O sapato ia agarrar Ô, 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 ô Gabriela é cara Quanto mais apoio é só Mais amor eu tenho, né? Vem aqui! É, chapa rosa! No dia do casamento Triste hora foi a fela Na hora de ir pra igreja Me vou para a Gabriela Ô, 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 ô Oi, Gabriela Quanto mais apoio é só Mais amor eu tenho, né? Valeu, valeu! Valeu! Valeu!